Fala pessoal, Latos falando! Vamos lá pessoal, vamos para mais um Latos Responde, aonde a gente sempre responde perguntas do pessoal, dos inscritos que deixam nos comentários aí, então a gente está sempre tentando trazer essas informações, né? E a pergunta de hoje é perguntar, não é? Quais são os principais indicadores econômicos, né? Para a gente analisar na hora de tomar decisões dentro do mercado, tá? Então, pergunta excelente, excelente a pergunta e isso é muito importante, né? Tomar decisões baseadas em motivadores, que no caso são indicadores econômicos, tá? Mas antes disso, roda a vinheta aí! Antes de mais nada, quem está chegando agora aí, segue o canal, deixa seu comentário, pode deixar sua pergunta aí, que a gente vai buscar responder para vocês aí e desce o dedo no like. Pessoal, quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente precisa entender o que faz o mercado financeiro se movimentar. O que motiva a bolsa subir, o dólar cair ou o dólar subir e as bolsas caírem? Sempre tem um motivo e geralmente esses motivos são macroeconômicos ou microeconômicos, ou seja, motivadores da economia externa ou da economia interna. E geralmente, indicadores econômicos são bem importantes para isso. O indicador econômico, ele te ajuda a entender como está a saúde de uma economia, se ela está bem ou se está mal. Tem alguns indicadores que conseguem trazer a realidade do cenário e baseado nisso, a gente pode tomar decisões positivas de comprar bolsa e vender dólar ou negativas de vender bolsa, vender índice e comprar dólar. Tudo depende de como está o cenário. Só que indicador, ele muda a relevância dele baseado em como está o cenário. Vamos pegar um exemplo simples. A gente está vivendo um cenário onde a nossa taxa de juros está alta, porque a nossa inflação está alta, o juros sobe justamente para tentar controlar a inflação. A inflação é muito cruel com qualquer economia. O Banco Central brasileiro ou de outros países, eles sobem a taxa de juros para desacelerar a economia e junto com isso, desacelerar a inflação. Quando a gente está vivendo um cenário desse, o dado mais importante, sem dúvida nenhuma, é o dado inflacionário. Olhar para o dado inflacionário, toda vez que esse dado vier um pouco mais fraco, acaba sendo positivo. Quer dizer que a movimentação de alta de juros deu certo e que o próximo passo é o início de corte de juros. É muito importante, por exemplo, aqui no Brasil, você olhar para o IPCA. É um índice de inflação. Existem dois IPCA. O IPCA 15, que é a medição dos últimos 15 dias, e o IPCA cheio, que é a medição dos últimos 30 dias. Ambos são muito importantes. Assim como olhar para a PIB, olhar para dados que tragam inflação também, que o IPCA é esse dado de inflação um pouco mais compilado, mais concentrado. Olhar o IGPM também é importante. Então, tem vários dados que são muito importantes. Desemprego também para um país é muito importante. Mas, quando você tem um cenário de política monetária contra acionista, ou seja, que o Banco Central está subindo juros, sem dúvida nenhuma, o dado mais importante é o dado inflacionário. Isso pensando em Brasil. Mas, quando você pensa em Estados Unidos, já muda um pouco, porque lá os dados são mais amplos e a gente tem outros indicadores para a gente acompanhar. Sem dúvida nenhuma, o dado mais importante dentro da economia americana são dados referentes a emprego. Destaque para o payroll. O payroll sai sempre na primeira sexta-feira do mês. E, junto com o payroll, sai taxa de desemprego, que é um dado muito importante, e também ganho médio por hora trabalhado, que é um dado inflacionário. Por quê? Se o salário do cidadão americano subiu ou diminuiu, quanto mais ele sobe, mais inflação gera para a economia. Assim como, quanto mais vagas de empregos foram preenchidas, ou seja, quanto mais gente trabalhando, mais inflação. Lembra que a pessoa trabalhando, ela tem renda, renda gera consumo, consumo gera inflação. Inflação gera movimento de política monetária. Ou seja, desde a pandemia, a gente está vivendo um cenário de inflação alta e juros altos, porque os bancos centrais pelo mundo estão subindo juros para justamente buscar controlar a inflação. E toda vez que sai um dado forte, um payroll veio forte, uma taxa de desemprego veio baixa, tudo isso são dados inflacionários. E esses dados acabam trazendo a preocupação que o Banco Central olhe para esses dados e entenda que tem que continuar subindo juros. Por isso a questão de política monetária é tão importante. Por isso que, a cada 45 dias, tem a reunião de política monetária do Banco Central americano, mas de vários bancos centrais, inclusive do brasileiro, justamente para entender o quê? E aí, vai subir mais juros, não vai subir mais juros? Lembra que quanto mais sobe juros, mais desacelera uma economia, mais desaquece uma economia, mais caro fica o dinheiro. A gente está vivendo uma fase, agora, depois desse ciclo de alta de juros no mundo inteiro, onde o mercado quer... Todo o dado que sai... Vamos pegar um dado de inflação nos Estados Unidos, CPI, que é a inflação ao consumidor, um PPI, que é a inflação ao produtor. Quando esses dados vêm mais fracos, o mercado entra em festa. Por que ele entra em festa? Quer dizer que os juros altos estão fazendo efeito na inflação e o Banco Central não vai precisar subir mais os juros. Ou seja, que, ao longo do tempo, o mercado olha para frente e entende que os juros podem começar a cair em breve. E juros começando a cair, isso aquece a economia. Isso serve também para o mercado interno. O nosso mercado interno, o mercado não vê a hora de começar a ver dados de inflação cada vez mais fracos, para que o Banco Central brasileiro comece também a cortar juros, que é provável que comece em breve. Então, tudo isso traz boas expectativas para o mercado. Então, se a gente pudesse elencar uma lista de indicadores importantes, indicadores de emprego, tanto aqui quanto lá fora, indicadores de inflação, tanto aqui quanto lá fora, lá fora, indicadores do setor imobiliário, também são bem importantes, porque eles mostram como está o mercado, se está aquecido, se não está aquecido. PIB, tanto aqui quanto lá fora, é muito importante, porque isso traz a projeção de crescimento do país e tudo o que envolva a política monetária, ou seja, as reuniões de política monetária, discursos de dirigentes, tanto do Banco Central brasileiro quanto do Banco Central americano. Eu estou puxando mais o mercado americano, porque é a maior economia do mundo. Mas é importante olhar para esses indicadores da China também. A China é a segunda maior economia do mundo, então esses dados de inflação, de crescimento, de PIB, são muito importantes, principalmente pensando em Brasil, assim como dados europeus. Mas os dados americanos, eles saem, geralmente na parte da manhã, quando o nosso mercado está aberto, é que sai payroll, sai CPI, sai PPI, sai dados de construção. Sai a tapioca verdadeira! Sai um kiwis sem pelo morto! Sai joelho maduro! Sai caju com cacau babomba baiana! Sai pé! E outros indicadores que também são importantes para a economia e que fazem preço no mercado. Aqui mesmo no canal do YouTube da Latos, tem uma lista de indicadores econômicos que a gente explica o que significa cada um desses indicadores. O que é payroll, o que é PPI, o que é CPI, o que é PCE, que é um dado de inflação compilada nos Estados Unidos, que é muito importante também. E o que é interessante de indicadores econômicos? Ele tem data e hora marcada para sair. Então, se você entende o que é esse indicador, você entende a relevância dele e você sabe quando ele sai, você vai estar pronto, aguardando ele sair para ver o que saiu e que movimento ele faz no mercado. E sempre faz movimento, que é o que a gente chama dos motivadores de alta ou de baixa para os mercados. Então, é importante acompanhar, mas sempre dados de emprego, dados de inflação e dados de política monetária e PIB também, que o PIB acaba sendo um reflexo de tudo isso. Então, é importante acompanhar esses dados, esses indicadores. Isso já vai te trazer uma margem gigantesca de entendimento por que fazer e por que não fazer. Tanto é que, se vocês perceberem, assim que começar a estudar mais indicadores econômicos, vão perceber que os dias que não têm indicadores econômicos, a agenda está vazia, são os dias que o mercado fica mais travado, mais parado, mais sem motivação. Por quê? Ele perde o seu norte e perde os seus motivadores. Então, é muito importante conhecer cada vez mais essa questão de indicador econômico. Seja você que opere a ação, que opere índice, opere dólar, independente disso, tem que conhecer indicador econômico, tem que saber quando sai e qual sai, quando sai e qual sua importância. Isso vai te colocar muito à frente e vai te trazer para o lado profissional do mercado. É isso. Obrigado mais uma vez aí. Não esquece, deixa aí nos comentários aí que indicador você gostaria de ver aqui. Indicador não, né? Mas que tipo de assunto você tem dúvida e gostaria que a gente falasse aqui. eu vou falar com o maior prazer do mundo, tá? E antes de ir embora, desce o dedo no like e compartilha com os amigos isso aqui. Eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Até a próxima. Beijo para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho